Ainda no sul do estado, outra cidade atingida pela chuva forte nesta segunda-feira foi Serrania. Até o forro do teto da igreja matriz desabou. Hoje foi dia de contabilizar os prejuízos. A chuva que veio acompanhada de vento forte e trovoadas assustou os moradores da cidade. Chuva de agora, olha aí, chorrada. Senhor! Nossa, eu achei que ia infartar, viu? Porque até eu tinha chuva aqui ontem. Ah, fiquei porque a chuva cruzou, né? Veitando de baixo como de cima, né? O vento girando, tudo, né? A tempestade deixou um rastro de destruição em Serrania. Hoje pela manhã, funcionários da prefeitura começaram a contabilizar os prejuízos e tiveram trabalho para limpar a sujeira. De acordo com informações da prefeitura, pelo menos 15 pontos foram mais prejudicados. O alambrado do campo de futebol da cidade ficou todo retorcido. A estrutura foi comprometida e já está sendo retirada. Na igreja Nossa Senhora Aparecida, mais prejuízos. O forro não aguentou o peso da água e cedeu. Por sorte, a matriz estava fechada na hora da chuva. Parte do muro do cemitério também foi parar no chão. Muitos moradores também tiveram prejuízos. É o caso do Cid, que viu parte da casa dele desabando na hora da chuva. Foi um susto, foi um susto grande demais, porque eu vim fechar uma janela e justo onde ela caiu. Eu saí correndo e ela foi descendo em cima. Aí onde eu levei uns folhão só na cabeça, na perna, o prejuízo para mim é grande. Porque eu até no momento estou desempregado, né? Eu tenho que ver o que eu faço agora, mas pelo menos tem muitos vizinhos, muitos amigos aqui que me ajudaram na hora que socorreram as minhas coisas aqui, que eu tenho. E agora eu tenho esperando a prefeitura que eles falarem para mim que vão me ajudar.